E hoje é uma história muito especial. E antes de eu conversar, eu quero primeiro mostrar pra você que a Vila, ela tá sorrindo, você tá vendo que ela tá com um gostinho feliz, alegre, não é verdade? Mas a Vila nem sempre foi assim, sabe por quê? A Vila, há muito tempo atrás, ela era uma menina só melhor. O que será que a Vila vai fazer aqui? A Vila era uma menina que viria, ó, e fazendo careta pra todo mundo. Só que, as carentas que a Vila fazia, não era porque ela só gostava de fazer silenfeitos. Faz uma coisa que você me fez aí. Mas ela não fazia silenfeitos o texto todo só porque ela queria brincar. Sabe por quê que ela fazia isso? Porque o coraçãozinho dela, ó, tá, ó, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Então, tudo pra ela não tava, não. Mesmo Deus indo lá, fazendo coisas pra ela, abençoando a vida dela, nunca tava bom. E quando foi um belo dia, ela sabia, sabe o quê? E ela estava, ó, que ela não estava agradando... Não vou cair não, viu, gente? Que ela não estava agradando a Deus. E ela começou a chorar... Sabe por quê? Quando nós não agradamos a Deus, nós estamos em quê? Quem sabe responder? Quando você desagrada a Deus, você está em... Pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E vocês sabem do que acontece quando você está em pecado? Vou mostrar pra vocês. Está vendo o coraçãozinho dela? O coraçãozinho dela começou a ficar todo só cheio, cheio de mochinha. Sabe por quê? E quando nós estamos em pecado, o que acontece? Olha, o Senhor me fica triste, não é verdade? Ele fica triste porque Ele ama você. Ama você em todos os dias. Mas você acha que Deus gosta que você desobedece a mamãe? Peraí, deixa eu perguntar de novo. Que eu vi alguns fazendo assim, ó. Vou perguntar de novo. Você acha que Deus gosta quando você desobedece a mamãe? Ai, melhorou. Pois bem, você acha... Preste a minha discussão. Você acha que Deus fica feliz quando você... Beleza, meu coleguinha? Não. E era isso que ela fazia. Você acredita nisso? Só que... Só que... Só que... Ela, de vez em quando, não só desobedecia a mamãe e o papai dela. Ela também fazia assim, ó. Pro professor. Ou então, quando o coleguinha dela virava as costas, ela virava assim, fazia assim. Pra coleguinha. Isso não é bom. É bom. É bom. Pois é, por quê? Por que não é bom? Porque nós agimos, nós fazemos aquilo que o nosso coração está cheio. Não é verdade? Se o seu coração está cheio de coisas ruins, você vai fazer coisas ruins. Se o seu coraçãozinho está cheio de coisas boas, você vai fazer o quê? Coisas boas. Não é verdade? E você acha que ela estava feliz? Claro que não, sabe por quê? Porque ela começou a perceber que as pessoas também estavam percebendo que ela não... Opa, deixa eu mudar aqui, peraí. E ela não estava fazendo coisas tão boas e coisas que agradavam a Deus. Então, o que que ela começou a fazer? É tanto boasinho que ela tinha, que a pessoa não conhecia ela direito. Então, ela começou a fazer as coisas, sabe como? Opa, ó. Escondido. Pra não entender. Vocês estão me vendo? Não. Só um pouquinho, né? Ela fazia as coisas escondidas. Quando você faz algo escondido, é porque está alguma coisa errada. Não é verdade? Se há alguma coisa errada, você não precisa esconder de ninguém. Nem do papai, nem da mamãe. Muito menos do nosso Deus. Até porque, Bila, não adianta você pisar o olhinho, não. Porque pode ser que o papai e a mamãe não o vejam. Mas, o Senhor, Ele vê todas as coisas. E Ele sabe muito bem o que está, ó, aonde? No nosso coração. E nisso, não é só para as crianças pequenininhas, não. Isso é para as crianças grandonas. Crianças que têm deus cabelos brancos. E as crianças que têm deus cabelos brancos. Às vezes, elas creem que têm alguma barbinha no rosto. Não adianta a gente esconder. Porque o Senhor, Ele sabe. Ele conhece o meu coração. O teu coração. Ele conhece o nosso coração. Amém? Amém. Mas, como mudar uma situação como essa? Você acha que a Bila, ela estava preocupada? Você acha que ela estava preocupada com essa situação? De fazer coisas erradas. Que desagradavam a Deus. Tem tantas coisas que ela via que ela podia fazer de mal para as pessoas. Até para as pessoas que não tivessem para dar para eu. Olha a sala de Bila. Será que está dando para eu pago? Olha aqui. Bila? Mas, que cara é essa? Bila? Meu. Você diz, ai. Eu não estou nem aí. Mas, Bila, presta bem atenção que eu vou falar. Você pode até no momento não estar nem aí. Mas, você pode ter certeza que, ou seja, você vai precisar. De ter o amor das pessoas, a atenção das pessoas. O cuidado, principalmente, que você não está nem aí. Mas, que Deus cuida de você em todo o tempo. Cuida da sua saúde. Não é verdade? Olha, nos dados de exposição para lidar, para ir na escola e trabalhar. A verdade, a gente, às vezes, até reclama. Ai, eu queria ir para a escola. Não queria ir para a escola. Pois é. E tem tanta gente que está, já está doente, que não pode ir para a escola. Eu queria. Como que nós somos, na verdade? A Bila, sabe o que você tem que acontecer, Bila? Você tem que aprender a agradecer a Deus por todas as coisas. Você agradece a Deus pela comida que você come? Nós temos que agradecer. Você agradece quando você acorda assim. Mesmo que, às vezes, atrasado, tem crianças grandes. Mesmo que, às vezes, atrasado, você agradece a Deus pelo ar que você está respirando. Faz assim, faz assim comigo, assim, ó. Faz assim. Ah! Você agradece a Deus? Você agradece a Deus por ele te dar roupas limpas, cheirosas? Você agradece a Deus pelo seu papai e uma mamãe que cuida de você? Já vai agradecer na vida do seu papai e da sua mamãe? Temos que agradecer. Nós temos que agradecer a Deus por todas as coisas. Viu, Bila? Não adianta fazer essa cara aí de que... I don't care. I don't care. Mas, ok, Bila. Você vai entender. Um belo dia... Eu vou contar uma história pra vocês. Um belo dia... A Bila começou a fazer algo... E, até então, ela não fazia, mas que não sei como ela aprendeu. Um dia, ela chegou mais cedo na escola e ela não viu ninguém na biblioteca. E ela pegou um livro sem que ninguém viu. Aí, ela foi pra classe e ainda não tinha amizade nem dentro da sala. E ela pegou algo que também não era dela. Isso é certo ou errado? Errado. Errado. Porque você só deve pegar o que é seu. E você acha que Deus gosta disso? Hein? Deus gosta que você pega algo que não é seu.